Eu sou a Mia É incrível demais Será só um sonho ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo, volte comigo Quem sabe hoje salvo o dia de alguém Vem voar comigo, vem Yee, 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 yee Com iu, com iu, eu vou também Vamos bem voar Livres pelo ar Vamos bem voar Até o céu é onde eu vou A nossa história mal começou Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali O mundo de Mia A escolha Versão Brasileira Back Studios O que você colocou na questão 6? Eu coloquei Eu coloquei E ter um lugar mais tranquilo pra gente ir Não, não mesmo Por que não? A gente não vai mexer em nada aqui Esse é o meu esconderijo Esse é o meu esconderijo Minha fortaleza da solidão Eu não quero que se torne uma casinha de um monte de meninas O que que você acha que a gente vai fazer? Eu sei lá Coisas que garotas fazem Tomar chá Fazer guerra de travesseiros E ficar arrumando pôneis Isso só no fim de semana Vamos Só queremos um lugar tranquilo pra estudar Mas esse é o nosso lugar secreto Seu e meu Coloca outra pessoa E começa a ficar Sabe? Cheio Com todo esse lixo entulhado aqui Já estava bem cheio Antes de eu chegar Ela vai vir pra cá só pra estudar um pouco Só isso E acho que só um penteado de pônei Oi Oi Nossa Você guarda tudo isso aqui? E ninguém do colégio nunca descobriu esse lugar? Não O Vincent poderia clonar um dinossauro aqui e ninguém ia notar Vem, eu vou te mostrar o resto Esse é todo o resto E aí, gostou? Pode sentar aqui Não Desculpa É... Quer dizer Geralmente eu sento nessa Mas... Tá tudo bem Aquela dali pode? É... Então... É... Quer dizer... Eu geralmente coloco os meus pés naquela ali, mas... Ah... Talvez a gente deva voltar pro quarto, Mia Não... Não... Sério... Tudo bem Pode sentar A gente agradece, Vincent É... Bom... Não liga pra mim, tá? Eu só vou ficar... Aqui... Fazendo minhas coisas na minha casa E aí, página 147? 47? É... Foi mal... Barulho... Barulho de novo... Eu não sei por que eu trouxe esse martelo tão barulhento Está fazendo de propósito, não está? Não... Eu só tô fazendo o que eu sempre faço Na minha casa Tá certo... É o seu lugar secreto e eu não deveria convidar ninguém pra cá A gente vai sair e vai deixar você fazer suas coisas Não... Sério... Tá tudo bem... Tudo bem vocês ficarem Jura? Parece que vai ter que distrair nossa convidada Sentou-se a chama O quê? Você vai me deixar sozinha com ela? É isso mesmo? Vai ser só por uns minutos Pausa pro banheiro e eu já volto Olá, Mia Diga sua senha Água, água em todo lugar Em sua própria ilha você irá achar Ah... Ah... E aí, Mia? Oi, Mia! Olha aí o que eu sei fazer A gente sabia que você fazia isso Não! Eu estava... Outro elfo... Ah... Esquece Oi, Aunt Chow! Eu senti sua falta Ainda não tá bom! Tenta de novo! O domo de água tá estranho a semana inteira Falando de água, escuta essa Água, água, em todo lugar Em sua própria ilha, irá achar Politeu! Olha, gente, esse... Viram isso? É claro que não Nossa! A ilha do Politeu parece muito maior daqui de cima Procurem rápido E cuidado pra não serem vistas É melhor que ele não saiba que a gente tá aqui Podíamos perguntar ao Politeu se ele viu Não tem valor nenhum pra ele Até ele descobrir o que a gente quer Aí, de repente, vai virar a coisa mais valiosa do mundo É, acho que tá certa Alguma coisa, Unchal? Peraí, o que é isso? Alô? E o que traz você à minha magnífica ilha? Não! Eu cuido disso Tenta achar um caminho pra caverna do Politeu Eu tento enrolar ele Está procurando alguma coisa? E aí, Politeu? A gente vem ver você Ninguém vem me ver A não ser para comprar ou vender coisas Qualquer outra coisa é invasão E invasão me irrita bastante Nós não somos invasores Nós temos uma surpresa especial pra você Jura? Agora, o que você poderia me dar? O unicórnio com o chifre dourado Que surpresa maravilhosa, ué? Ele não E daí? Eu não queria ele mesmo Espera! A gente pode estar interessado No que você tem pra vender Bom, eu acho que isso pode ser Me siga Mia, Onchal Eu preciso entrar ali Parem o Politeu Espera! Ah! O que é essa coisa linda? É uma campainha Você já deve ter ouvido falar Já chega Desculpa Vamos lá? Nossa Tem tanta coisa Inútil Legal Tem tanta coisa legal Politeu É O que é isso? Ah, essa é uma peça bem importante Eu consertei sozinho Sou bem sagaz Na hora de consertar coisas Isso deve ser a coisa Mais valiosa Que eu tenho Politeu Sim Nossa Que fonte bonita É Quando eu achei Ela era apenas Uma escultura velha Quebrada E você transformou Nisso aqui? Eu sou bem sagaz Com água Agora ela é Completamente Inestimável Mas eu aceitaria Um certo unicórnio Por ela Hon Chau Toma cuidado Cuidado com a mercadoria Aqui é Quebrou Pagou Eu acho que tá tudo bem Muito bem Hon Chau Que alívio E o seu amigo Encontrou o que estava procurando Lembra o que eu disse Sobre invasores Mas temos uma coisa pra você Um prêmio Um prêmio Um prêmio Pelo que É O rei Reynor Meu pai Tá querendo te dar um prêmio Por É Por você ajudar a gente um pouco Ai Bom Eu acho que já ajudei vocês Uma vez ou outra Vai ter uma cerimônia É claro Bem grande Tudo que tem que fazer É Aparecer E dar um pequeno presente Para o rei Reynor Eu já sabia Nunca confie num elfo É Uma troca Para honrar um nobre mercador Eu sei que ele aceitaria qualquer coisa que desse Qualquer coisa você disse Muito boa Boa demais Muito boa demais Eu acho que poderia dar essa Coisa É Isso é perfeito O Mo e a Yuko vão na frente preparar as coisas Enquanto eu te acompanho até o palácio Você também Fica perto da Yuko e do Mo Vai ter um banquete também? Um banquete seria ótimo É claro O que seria uma cerimônia sem um banquete? Pode ir A gente não vai ficar tão pra trás Que tal, Politeu? Bom, se você acha Queridinha Hora de levantar Papai precisa sair um pouquinho de casa Sua tartaruga não parece muito feliz Ela tá com fome Normalmente ela comeria aqui antes de um passeio longo Mas isso infelizmente parece não ser mais possível É culpa da panteia Ela está fazendo isso com tudo Não Tem bastante comida pra ela ao longo do caminho Pai A gente precisa De um banquete E Uma cerimônia Amor Eu sei que você é o príncipe Mas querer uma cerimônia e um banquete logo no dia de hoje A sua mãe te mimou demais Não É pro Politeu Politeu? É uma longa história Mas ele tem uma peça do Tromptus Ai, mas eu já tenho muitos problemas O domo de água ainda está quebrado Nós estamos vulneráveis a ataques Até ele ser consertado Isso não vai demorar muito E ele tem mesmo a peça do Tromptus Tá bom Eu aceito Mas se aquela cobra do Politeu sair da linha A gente vigia ele Cuidado aí Tá bom Tenham cuidado com isso Você não sabe nada sobre fazer festa? Por que a gente parou? Minha tartaruga está com fome Vamos! Criaturas tão teimosas Tinha comida aqui ontem Estava tudo tão verdinho Como você pode fingir que não está vendo o que a Panteia está fazendo com Centôpia? Ah, eu não me interesso por política Política? Destruir a ilha é política? O problema entre elfos e a Panteia não me diz respeito Vamos, temos que ir Queridinha, não seja teimosa Queridinha, não seja teimosa O que você fez? Achei comida para sua tartaruga Não vou pagar por isso Não precisa pagar Vocês elfos são estranhos Os relatórios da vigia estavam certos O domo de água não está funcionando E olha O unicórnio com o chifre dourado Uma grande oportunidade para pegá-lo Uma oportunidade de ouro, poderia dizer Porque o chifre é feito de... Deixa pra lá Pando, você não está ajudando, não Claro que eu estou Nada é menor numa celebração que uma banda marcial Epa, onde é que estão minhas baquetas? Tá faltando alguma coisa Ah, uma plateia animada Elfos, aqui! Vocês podem ajudar a gente? Olha só Você vai ficar aqui E você vai ficar aqui E vocês três vão se mexer um pouquinho por aqui, tá? É só vocês serem uma boa plateia E aí, o que você acha? Precisa de alguma coisa Já sei Isso é uma coisa Ou não Ah, não Acabou o nosso tempo Uhul! É, Politeu! A gente ama o Politeu! Não tem a pompa que você prometeu Vai ficar melhor Tenho certeza Vamos? Tá aí, Politeu! É! Uhul! Politeu! Ele não vai se enganar por mais tempo Chama o rei e vamos logo fazer isso Ah, o que foi agora, amor? É só fingir um pouquinho, pai Politeu está aqui Para ser honrado com aquele prêmio que o senhor falou Certo, bom, vamos ver Politeu, você sempre foi uma criatura Quando falamos nos elfos Quando falamos nos elfos Você sempre foi muito Eu sempre admirei a sua habilidade única Então, por isso, Politeu Todos nós de Centôpia estamos orgulhosos em homenageá-lo Não, não é? Hip, hip, hurra! Ai, ai Foi mal Foi mal Foi mal Agora, dá o presente pro rei E é por isso mesmo que eu fico feliz em torná-lo Cavaleiro de Centôpia Você não quer me homenagear? Isso é um golpe Isso não é verdade Claro que não é Mas um golpe pra quê? O que vocês querem ganhar de mim? Isso Múnculos Vamos lá Um tchau E o domo de água ainda está ruim Água Eita Toma isso O buco dos nojentos Ah Dragões Se você quer ir Pelo menos dá essa peça pra gente Não significa nada pra você Mas tem valor pra você? Não tem só valor Todas essas terras mortas por onde passamos Vai ser Centôpia inteira daqui a pouco Estamos bem perto de parar a panteia Mas pra fazer isso Temos que ter essa peça Mia! Vamos lá! Precisamos de todos os elfos Um tchau Fica dentro do palácio Eu volto assim que eu puder Tá bom, Politeu Hora de fazer o que você faz melhor Tem muitos deles Me entreguem, Unicórnio Dourado Que eu deixo todos vocês irem Nem pensar Esses núcleos já abusaram da nossa hospitalidade É hora de mostrar a saída pra eles Peguem eles Eu preciso de mais água E rápido É suficiente pra você? O domo tá funcionando Mas como? Se preocupe com isso depois Vai pra dentro Recuar! Recuar! Un tchau? Cadê o Un tchau? Vamos ver lá dentro Ai, Politeu Se você pegou o Un tchau Cadê o Un tchau? O unicórnio Está me acusando de alguma coisa? Minha querida Se você acha que eu roubo coisas Então você não me conhece mesmo Você consertou o domo de água Não consertou? Bom, me parece que alguém consertou Agora se me dá licença Eu tenho que ir pra casa Ô vida dura Onde está aquela coisa? Ai, ai Devo ter deixado cair em algum lugar Tão desastrado Eu acho que a gente fez um amigo bem inesperado E falando de amigos Eu deixei dois sozinhos Que provavelmente estão querendo que eu volte Até um tchau Até mais, Mia Tchau A gente se vê Uma ajudinha Alguém aí Por favor Ah, não Deixa eu mostrar como funciona Vai, vai lá Faz uma cara engraçada Até que essa é engraçadinha Engraçadinha? Tenta você então O mestre das caras engraçadas Beleza Olha só Tenta você então Tenta você erra E aí